Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao programa Tá Na Mídia com Jovem Mascarenia e também Sara Reis. E agradecer você que usa com estilo Vertis. Aí, gostou? Tá gatão, viu? Tô bonito? Tá. Ó o meu sorriso aqui, doutor Roberto. Ó o sorriso branco. Tá arrasando você, viu? Depois você manda uma camisa pra gente. Ei, cara, com certeza. E pega o patrocínio também dos dentes que a gente vai. Pronto, vamos marcar pra gente ir lá fazer uma matéria lá. É, ótima. Bacana, viu? Gostei, daí deu aí, ó, o convite. Eu também gostei. Já tá feito. Se ligou, meu querido, aí na chamada, pai? Tá vendo, ó. Hã? Hã? Convida o Jovem Sonsara que a gente vai lá. Ó, tô esperando, tô esperando o vídeo. Cara, o que eu acho legal dessas parcerias, assim, pra não se transformar em patrocínio, na verdade, como a galera chama, é porque às vezes quando acaba o patrocínio, acaba a amizade. Eu acho que o que a gente tem que mais cativar e cultivar é a própria amizade. Não é à toa que você tem uma música, né, com o compositor, que por onde você passa, você faz esse link com ele, né, Sardinha? Eu falo. A música da gente, a que eu cantei, que é de Rodrigo Galhardo. Rodrigo Galhardo. Rodrigo Galhardo. Rodrigo Galhardo, entendeu? Agora vai pro final da festa aí. Então, é a música que vem dando. É o seu filho que tem música, né? É, o Eliel. Eliel. Mandar pra você cantar a música dele. Mandando as músicas pra mim aí, né, velho? Mande a música pra gente, viu? Vamos gravar alguma coisa aí. É, vamos gravar. Abraço, Eliel. Vai vir CD novo, então a gente já tá ajeitando isso, viu? Assim que acabou o carnaval, a gente já vai gravar um CD ao vivo. Pronto, carnaval. Já vamos pro estúdio. Vai CD novo, que é pra já pro São João e tal. A gente pode gravar alguma coisa, alguma coisa. Cara, carnaval, vamos falar um pouco assim dessa data comemorativa, que vocês viajam o Brasil inteiro e já próximo ao 2019 aí, nosso carnaval que já começa, bem básico pra você que tá aí ouvindo pela internet. Fala aí, cidades que vocês vão estar. Deixa eu chamar meu braço direito, Edilberto, aqui, ó. Entendi, Edilberto. É muito lugar que a gente tá. Mostra o cara aí, Márcio. É o nosso braço direito aí, ó. É verdade. Gente, eu... São muitos lugares. Carnaval, tem forró dos plays em Alto Alegre, Maranhão, em Bacabal, dia 2. Dia 3, Buriti, Maranhão. Dia 4, Belágua, Maranhão, Urbano Santos também. E dia 5, terça-feira, Paulo Ramos e São Mateus. E dia 9, vamos fazer o arrastão no trio lá em Luiz Correia. Atenção, Luiz Correia, dia 9, tem arrastão dos plays na avenida. Vamos botar pra quebrar. É isso aí, viu? A gente já tá no pique pra chegar lá. Vem, Jojo. Chega lá em cima. Joves, então quer dizer que essas, praticamente, as datas que vocês têm, mas já estão pensando já no São João, né, nas datas comemorativas. E já tem DVD pronto? Como é que tá aí o clipe da música? Vocês estão já pensando? Ou já tá sendo trabalhado isso? Porque lá na Bahia, os prefeitos costumam contratar as bandas pra São João em janeiro e fevereiro, porque tem o carnaval, eles já colocam lá seu ador na rua, São João e tal. Então a gente, assim que acabar o carnaval, já tem que estar com o CD pronto do São João. Pô, bicho. Entendeu? Pra gente começar a bater forte na Bahia, né, Sara? É verdade, a gente já tá preparando. E voltar de novo, tocar na cidade? Qual é essa expectativa, assim, de rever os amigos, aquela responsabilidade? Existe esse, né, porra, tô de volta na minha cidade? Existe, existe. A gente fica super, assim. Agora mesmo eu postei no meu Instagram, gente, a gente vai estar na Bahia de Atal, eu quero todo mundo lá. E um monte de gente, ei, você vai estar aqui, eu vou acompanhar, vou te ver com os plays. Eu fico louco quando eu vou contar na minha cidade. Nossa, a gente quer, tá perto, né, nossa raiz, a gente quer ir participar. Eu quero que a iluminação fique bonita, o palco tenha jeito bonito. Vai ficar bem gatinho, né, jovem? A gente joga, não tô bonita. E você tocou lá no DVD, a gente vai fazer um show do Forró das Antigas em Salvador, dia 11 de maio, lá no Estádio da Fonte Nova, Arena Itaipava. Vamos gravar no CD ao vivo e o nosso DVD também, dia 11 de maio em Salvador, né, Sara? Isso aí, showzão, viu? Já avisando o pessoal da BES já tem um dia de maio. Tem calcinha preta, tem limão com mel, tem forró dos plays, tem caviar com rapadura. Tem anduílio, várias e várias. Cara, que massa, bicho. Pensa no show. Eu tô pensando. Você é o nosso convidado. Pronto. Você tem que ir pra lá. Você tá fazendo cobertura com a gente, dia 11 de maio. Vai, Fabiano. Convidados. Vai lá no Estádio Fonte Nova em Salvador. Onde o Márcio quer convidado, vai ser maravilhoso. Eu vou com o maior prazer, cara. E outra coisa, essa questão das redes sociais, Jópez, é você que interage com o almoçado ou tem um assessorio por trás de tudo isso? Então, o meu sou eu mesmo que futuro lá. A Sara é mais viciadinha que eu, mas às vezes eu vou lá e posto alguma coisa. Tu fica, oi, gente. O Jojo também ali, o Edberto, ele coloca no Instagram dos Plays. A Lia, o Guto. A Lia é esposa do Guto. E aproveitar como é pra você aí, como é o Cici teu nome? Lucas. Lucas, como é pra você? Eu passei jobs pra ele. Você hoje tá fazendo esse trabalho com o almoçado, com essa, não uma responsabilidade, mas sim uma dedicação. Pra você, tem esse interesse de dar o melhor de você? Ou a almoçada aqui é de boa? Com certeza, são pessoas ótimas de trabalhar e tal. Pra mim é muito bom, entendeu? E também são referências no foco. O Jojo eu escutei desde criança e tal. Ixi, Jojo, puta! Eita, Jojo. Toma o microfone dele, então. Eu tomava, eu não tomava o microfone. Eu tomava. Eu sou muito novo, assim. Ah, tá. Não, ele é bem novinho. Tem uns 20 anos só. Ah, então o Jojo começou a cantar com dois anos, foi? Eita, Jojo, não deu certo. Aí eu creio assim, escutando assim, ele passa o serro de... Olha, o famoso passador de serrode, né? É o passador de serrode. É, Jojo, você me entregou, me entregou. Mas é muito legal trabalhar com eles, assim, uma galera massa e tal. Jojo, isso é gratificante, né, ouvir as palavras de um cara que tem você como referência. Ah, é bacana demais. Você sair da Bahia e vir pro Ceará, assim, e fazer sucesso, ser reconhecido em todos os lugares. Você vai no mercado, as meninas chamam pra tirar foto. Isso é gratificante. Só tenho que agradecer a Deus por tudo isso que ele fez por mim. E você, Saren, o agradecimento especial que você tem dentro de tudo isso que tá acontecendo em torno dessa energia que Deus tá lhe proporcionando, o que é que você tem a agradecer? Primeiro a Deus, né, que sem ele a gente não é ninguém. Ele que abre as portas. Verdade. E eu tô muito feliz hoje de estar participando aqui da família Forró dos Plays. Eu já ouvia, já acompanhava. É uma banda de respeito, né, de grande respaldo no mercado do forró. Então, eu tô muito grata de estar aqui hoje. Foi um convite de Lia, a esposa de Augusto. Não mandou de cabeça! Lia e Augusto Rodrigues. Eu não queria dizer nada lá. Então, eles são da Descanso do Guerreiro. Eu fui convidada, tô muito feliz de estar aqui fazendo parte da banda hoje. Tô dando o meu melhor pra gente seguir junto, firme, forte. Que bacana. João, os telefones de contratar aparecem aqui ou você pode ir também falar? Então, o telefone aí eu tenho que pegar uma cola com o Jojó. A gente coloca aqui, né? A gente vai colocar aqui. Vamos mandar um abraço pra eles aí, ó. São várias produtoras também, né? Ficar ligado no programa sábado. Descanso do Guerreiro, meu parceiro Guto, Lia, a toda a família. Beijo, obrigado pelo carinho, meus lindos. E até mesmo por ser várias produtoras que percorrem o Brasil inteiro, é sempre interessante, como é um programa que vai pra internet também, a gente colocar as empresas pra ficar mais próximas. Dos contratantes, né? É, isso. Também tem a Kral, né? Tem o pessoal, tem o Felipe, Glauber. É a nossa equipe, né? Que vai vendendo os nossos shows. Cara, que bacana. E já no finalzinho do programa, algum agradecimento especial? Porque eu quero finalizar o programa. Não terminar o programa com música, é o programa que nunca termina com música. É só dar continuidade pra ser o gancho do outro. Já um agradecimento especial pra gente puxar aqui uma vontade, na verdade, do repertório de vocês. Você quer agradecer aqui, Sarinha? Como eu tava falando, adeus à minha família, pelo apoio de sempre. Eu tô longe de casa, vim pra cá trabalhar. A mais de uma semana, milhas e milhas distantes. A mais de uma semana. As pessoas que curtem o meu trabalho, como o Joves falou assim, eu sou muito apegada à rede social. E cada dia eu recebo uma mensagem de incentivo, de carinho, que é o que vai me fortalecendo. Pra eu continuar firme e forte nessa. Agradecer a todo mundo, adeus e a todo mundo. E você, meu amigo Joves? Também. Primeiramente, adeus a todos os cearenses. Essa cidade maravilhosa que amo. Agradecer a toda a moçada das rádios que toca no SES, todos os fãs, a você pelo convite de estar aqui. Boa, cara, que agradeço. Nesse programa maravilhoso, primeira vez que a gente vem. Tô bastante feliz. Quero voltar, viu? E dizer que você é um cara 10. Você é desenrola pra caramba. Obrigado. Muito obrigado. Que dê muito mais sucesso, tá? Gente, pra você que tá em casa, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Se agradecer de coração, vocês terem permitido. Essas duas grandes, esses dois grandes talentos, na verdade, entrar na sua casa, poder contar um pouco da sua história, brincar. O cara que conheceu os jovens, desde pequeno. Desde pequeno. E a gente que te agradece, viu? O produtor que chegou mostrou aqui e que Deus abençoe a todos. Na verdade, Deus tá sempre abençoando vocês, porque vocês estão sempre fazendo a sua parte, né? Eu acho que as pessoas, Deus te abençoe, não. Quando você faz a sua parte, eu acho que é a forma de vocês retribuírem pra ele esse carinho de levar ao público, que é a alegria, que eu acho que é o mais importante que a gente tem. Com certeza. Muito obrigada, viu? Vamos começar de música. Essa atividade, isso é maravilhoso. Vamos de música, então. Tchau, pessoal. Um forte abraço a todos. E aqui não termina com música. A música sempre continua. Jó, Jó. Essa também é bem marcante nos nossos shows, viu? Hoje me bateu uma saudade louca de você. Por isso resolvi ligar. Eu sei que já são altas horas. Mas ninguém duvida, o coração é um apaixonado assim. Desculpa, mas eu tô afim. Por isso eu te liguei agora. Anda, vamos embora que o relógio não pode esperar. Eu tô no pronto louca pra te amar. Vem, incendeia logo essa paixão. Quero fazer amor contigo na varanda ou na escada Nessa linda madrugada Eu quero ficar com você Eu juro, meu amor, que dessa noite você não escapa Sou uma fera indomada E eu vou demorar você E eu vou demorar você Até o nome da mídia, obrigadão.